Você está preparada para mais uma Ideia Nutri? Para você que não me conhece, eu sou Andréa Silva, nutricionista, criadora do site ideianutri.com E o tema de hoje é, qual é mais saudável? Comer fruta ou tomar suco de frutas? É, essa dúvida todos os meus pacientes praticamente me perguntam, qual é mais saudável? A resposta é a fruta em natura, ela é mais saudável, porque você vai consumir mais frutas e nutrientes. No suco, o que acontece? Muitas das pessoas comam suco, então tira praticamente as fibras da fruta e não fica tão saudável assim. E outra coisa muito importante de se falar também, uma laranja tem X calorias, um suco de laranja tem várias laranjas, então aumenta a caloria também. Em relação a pessoas que têm a diabetes, né? As pessoas que têm diabetes, elas podem consumir frutas, elas podem consumir o suco de frutas. Para esse tipo de pessoa, o que a gente recomenda é que faça combinações com as frutas, porque até mesmo a fruta em si, ela vai aumentar o índice de insênico. Então, o ideal é você fazer combinações. Exemplo, banana e aveia, banana e granola, ou maçã e castanha do Pará. Duas castanhas, tá? Ou maçã e nozes, duas nozes, não pode ultrapassar também, tá? Não é porque é saudável que está liberada a quantidade, tá? E o suco, o que você poderia fazer para ele ficar mais rico? É consumir ele com o bagaço, com as fibras. Ah, André, mas não dá para tomar suco assim não, é horrível, não é todo mundo que consegue tomar. Então, o que você pode fazer? Você colar o suco normal e você acrescenta chia ou linhaça nesse suco. Aí, ele vai ficar rico em fibras e não vai aumentar o índice glicêmico. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, é só você dar um curtir aqui. E também se inscrever no canal se você é novo aqui, tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E até mais! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma